Olá, caros alunos. Eu sou o professor Thiago Lopes e estou aqui para falarmos sobre a segunda etapa do nosso curso. Antes, vamos relembrar rapidamente o que vimos na etapa 1. Discutimos, principalmente, sobre a importância do agronegócio para o Brasil. Vimos que ele é responsável pela criação de grande quantidade de empregos e que o dinheiro gerado no campo movimenta a economia de todo o país. Conhecemos também o conceito de cadeia de produção. Vimos que a administração de uma propriedade rural exige profissionais qualificados. Agora, vocês sabem que o cenário do campo brasileiro é outro, diferente daqueles 50 anos atrás. E assim, as exigências também são outras. Devemos enxergar os empreendimentos rurais como verdadeiras empresas, que buscam profissionais qualificados para gerenciá-las. É nesse contexto que se encaixa o técnico em agronegócio. Profissional capacitado, sempre antenado e atualizado quanto a tudo o que acontece no meio rural e também as exigências do mercado consumidor dos centros urbanos. Agora, na etapa 2, veremos componentes mais específicos, que abordam temas tais como mercado e comercialização, custos de produção e rentabilidade, produção animal e vegetal, além de outros. Pelo nome, você já pode identificar os desafios que teremos pela frente, como por exemplo, Qual é o conceito de custo rural? O que isso influenciará na hora da venda dos produtos agropecuários? O que levar em consideração no momento de decidir qual produto é mais rentável? Afinal de contas, nosso objetivo é compreendermos todos os mecanismos no negócio rural. O roteiro de estudos continua igual. Vocês realizarão as mesmas atividades vistas na etapa 1, que são Fórum, atividade prática e questionário. Além das aulas presenciais, leitura de apostilas e dos livros-aula. Recomendo também o acompanhamento de sites especializados, que serão indicados posteriormente. Lembre-se, um bom profissional é aquele que se mantém atualizado em sua área. Enfim, pessoal, é isso. Uma nova etapa inicia-se e você, aluno, continuará com nosso apoio para juntos caminharmos em nossa jornada de conhecimento e profissionalização. Um forte abraço a todos e bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti